Beaba da Bela é bom, beaba da Bela tem, canal da Bela é bom Essa aqui é a erva doce, a semente da erva doce Muito popular para se fazer aquele chá acalmante, relaxante, antes de dormir Também alivia dores de cólicas, cólicas menstruais, dor de barriga Eu adoro pegar umas 3, 5 sementes Sempre tenho na bolsa, depois da refeição, como mastigo, ajuda, estimula a digestão Tem bebê que sente muita cólica, então dá um chazinho na mamadeira para ele de erva doce Que eu tenho certeza que melhora E a erva doce é da mesma família do funcho São dois ingredientes da mesma família, mas espécies diferentes Essa daqui o nome é Pimpinela anísio Eu adoro esse nome, acho muito fofo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto